Música Tudo bem com vocês? Então gente, hoje nós vamos fazer uma espuma mágica Uma espuma para tirar manchas, para tirar gordura Para limpeza geral, limpeza pesada, tá bom? Então nós vamos usar um sabão glicerinado Pode ser qualquer sabão sendo glicerinado Três colheres de sopa de bicarbonato de sódio E 100 ml de amônia E também aqui eu vou usar um litro de água Essa água aqui está fria Então, primeiramente nós vamos ralar o sabão, tá? Deixando ele assim bem fininho Pessoal, depois de ralar o sabão Assim bem fininho, tá? Eu vou colocar meio litro de água aqui E o restante, mais meio litro Eu vou dissolver o bicarbonato de sódio Vamos dissolver E vamos reservar Agora, eu vou pegar esse sabão Vou colocar numa panela E levar ao fogo até dissolver por completo E aqui vamos deixar dissolver Então, eu vou pegar o bicarbonato de sódio Então, eu vou pegar o bicarbonato de sódio Vamos lá. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Já dissolveu o sabão. Agora eu vou retornar na mesma vasilha que eu ralei para continuar o processo. Prontinho. Agora aqui, pessoal, eu vou pegar o bicarbonato de sódio que eu dissolvi. Lembrando que aqui eu usei 500 ml de água e usei 500 ml de água para dissolver o bicarbonato de sódio. Vai colocando aos poucos. Tá vendo como ele vai mudando a textura e mudando de cor? Vou pegar o bicarbonato de sódio. Aqui eu vou pegar o bicarbonato de sódio. Eu vou pegar o bicarbonato de sódio. Vamos lá. Agora vamos esperar de 5 a 6 horas para poder continuar o processo do sabão, tá bom? Da espuma mágica. Bom pessoal, já se passaram 5 horas, agora vamos dar continuidade, tá? O processo e finalizar o sabão. Ele fica assim, olha. Então, vamos lá. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí